Rapaz, o crejinho, que prenderam o queijinho, rapaz, quem é o queijinho? O criminoso conhecido como queijinho, ei, a cara do queijinho aí, vou te dizer, o queijinho tá suado, rapaz. Eita queijinho remoiado, rapaz. Ele foi preso em flagrante tentando roubar o dinheiro do caixa eletrônico de uma farmácia em Panaíba. Pá, o queijinho tá ruim a situação dele, banhado de sangue aí. Mas o queijinho aí, o queijinho, os dentes que tá faltando é porque ele come um queijo danado, né, rapaz? Ele já é um velho conhecido da polícia, usa tornozeleira eletrônica. Aí ele foi, a tornozeleira dele, ele deixa descarregar, que é pra ninguém achar ele, viu? A polícia não erra, né? Tava com a tornozeleira querendo roubar o dinheiro do caixa eletrônico numa farmácia lá em Panaíba. Aí deve ter brigado aí com as abeias, né, que tá todo inchado. Fala comigo, Verônica. Gleison Willis Aris Aguiar é o nome de um velho conhecido da polícia aqui na cidade de Panaíba e que atende pelo apelido de queijinho. Esse homem, ele é suspeito de praticar inúmeros crimes aqui na cidade de Panaíba, principalmente voltado para furtos e roubos. Dessa vez, ele foi preso dentro de uma farmácia localizada no bairro São Francisco, aqui na cidade. Ele subtraiu o dinheiro do caixa registradora ali na farmácia. A polícia militar, ela foi acionada até o local. Mesmo diante do flagrante, o homem negou o caso. Ele foi conduzido à central de flagrantes da cidade para passar pelos procedimentos necessários. Esse homem, ele é acusado, é suspeito também de inúmeros crimes que já aconteceram aqui na cidade de Panaíba, como furto, roubo, tráfico de drogas. E para quem não lembra, ele é o mesmo daquele caso registrado em um bairro próximo do centro da cidade, em que ele rouba um comércio, ameaça o dono desse comércio, um idoso, e dali ele foge. A polícia foi acionada e ele começou a pular de telhado em telhado. Depois de muita confusão que ele causou pulando esses telhados, ele foi preso pela polícia, foi conduzido à central, saiu mediante o uso de tornozeleira eletrônica e agora voltou novamente a praticar o crime de furto. E não foi só esse. Depois desse caso que eu mencionei antes, que aconteceu lá em maio, ele voltou novamente a furtar e agora novamente já estava em liberdade. Ou seja, esse tem sim intimidade com a polícia e é um velho conhecido das forças de segurança aqui no litoral do estado, piauiense. Ao chegarmos no local, vimos que se tratava de um indivíduo já bastante conhecido da polícia, que é o Queijinho, inclusive já faz o de tornozeleira eletrônica por furto, mas que no momento da prisão mesmo se encontrava com a tornozeleira descarregada. Conversamos lá com o funcionário da farmácia e informaram que o mesmo entrou na farmácia e já estava em direção à gaveta do caixa para pegar os valores. Porém, o funcionário flagrou e conseguiu deter o indivíduo. Quando ele deteu, ele pegou ainda a importância de aproximadamente só R$ 3,00. Foi detido e aguardou a chegada da polícia militar. A polícia militar chegou ao local e trouxe aqui para a tornozele flagrante. Ele nos informou que iria pegar uma alternada quantidade para comprar drogas, fazer uso. E que inclusive ele nos informou que logo após fazer uso do entorpeçante ele iria colocar a tornozeleira para carregar. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E aí